E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do canal. Gente, hoje tem muita, muita informação, tá? Temos notícias boas aqui. Eu me segurei muito pra não fazer vídeo ontem, mas eu vou falar disso também. Inclusive, se você ontem ficou desesperado aí com a possível volta do Deverson, fiquem comigo até o final pra vocês entenderem. Então tem informação nova? Sim, tá bom? O Palmeiras também, foi a vez do Palmeiras de acionar a FIFA, tá? Agora ao nosso favor, então eu vou trazer pra vocês também, vou comentar sobre o Arthur Cabral aí, tá bom? Então fiquem comigo até o final pra vocês entenderem tudo. Já queria pedir pra que você se inscrevesse no canal, se não for inscrito ainda, ativasse o sininho da notificação, tá? Que sempre que tem informações eu corro aqui e gravo pra vocês. E também deixasse o gostei aí, se vocês gostaram do conteúdo. Também no final, deixe a opinião de vocês aqui, que é sempre muito importante. Belezinha? Bom, gente, eu queria começar falando sobre algumas notícias aí que saíram. Não tive tempo de gravar ontem e no domingo também não consegui gravar. Mas ontem, na verdade, eu me segurei pra não gravar, tá? Porque eu não estava acreditando no que meus olhos estavam vendo. Mas, e no que eu estava lendo. Mas, eu queria falar pra vocês que o Palmeiras fez teste com os jogadores, né? E um jogador apenas está, que nós não sabemos quem é essa pessoa, mas está aí infectado. Então, ele está em isolamento. Não sei, gente. Até a hora que eu estou gravando esse vídeo, não sei quem é o atleta, tá? Mas, independente do atleta, desejo toda a força do mundo pra ele, pra que ele se recupere logo. E pra que possa logo estar junto com o resto do elenco do Palmeiras, tá bom? E o Arthur Cabral, né? Que agora sim vai ser vendido mesmo definitivamente. Agora é oficial. Na verdade, o time lá da Suíça, que eu sempre me enrolo pra falar o nome, né? Basel, Basel. Ele tinha um interesse no Arthur desde antes do Arthur já cumprir a meta aí. Que seriam 12 gols. Mas, o Arthur nesse final de semana aí conseguiu mais um gol, né? Então, vai ser vendido ao clube que tem interesse nele já faz muito tempo. O Palmeiras tinha segurado um pouquinho, porque tinha aparecido outros clubes com interesse nele. O clube da Suíça queria pagar parcelado. Então, o Palmeiras meio que estava aí pensando se ia não fazer essa negociação. Mas, agora que ele cumpriu todas as metas, né? O Palmeiras precisa cumprir com a parte dele do contrato também. E precisa vendê-lo ao clube da Suíça, ao Basel, ao Basel. É esse clube aí mesmo, né? Eu sinto felicidades por ele. Mas, todo mundo que acompanha o canal faz um tempo sabe que eu sempre pedi aqui no Palmeiras pra que ele fosse mais utilizado. Até quando ele foi utilizado o ano passado. É o ano passado? Foi. O ano passado? É. Quando ele foi utilizado poucas vezes, né? Ele foi utilizado. Aí, o pessoal veio aqui no canal e falou, ah, ele tá gordo, ele tá fora de forma. Mas, todo mundo que acompanhava ele no treinamento via que ele é um jogador diferenciado. E a gente aqui sofreu o ano todo com o Deverson e Borja, né? Que, assim, não adiantou muita coisa. Mas, enfim, desejo toda sorte do mundo pra ele. E que ele faça muito sucesso. Infelizmente, aqui não teve espaço. E a vida de jogador é assim mesmo, né? Enfim, eu só queria atualizar vocês sobre isso também e falar sobre que o Palmeiras, gente, acionou a FIFA. Dessa vez, né? Dessa vez agora foi a nossa vez, né? Não acionaram contra a gente. A gente que acionou a FIFA. Por quê? Vocês lembram do jogador Mendieta? O nosso meia querido. Gente, era um jogador péssimo. Ele tinha sido destaque no Libertar. E o Palmeiras contratou ele. Eu lembro que na época eu fui ver alguns jogos dele lá no Paquembu, né? E, ai, senhor da glória. Alguns jogos dele não. Alguns jogos do Palmeiras e ele estava jogando, né? Era um jogador péssimo, mas tinha até fã-clube. Até o Lene tinha fã-clube aqui no Palmeiras. Me julga, gente. Eu gostava do Lene. Então, era um jogador que tinha fã-clube, tudo. E que o Palmeiras acionou a FIFA por quê? Vou explicar o que acontece. O Palmeiras está cobrando, né, duas vezes. A primeira cobrança do Palmeiras é da última parcela que o clube, a Olimpia, não pagou ao Palmeiras. Porque ele tinha sido emprestado à Olimpia e depois o Olimpia acabou comprando, né, definitivamente o Mendieta. E, ai, eles não pagaram ao Palmeiras a última parcela. Mas o Palmeiras está cobrando duas vezes por quê? Porque tinha lá no contrato também que quando o Mendieta fosse vendido pra outro clube, o Palmeiras também teria ali uma parcelazinha, né. E não deram esse valor pro Palmeiras, que era em torno de 2 milhões de reais. Foi quando o Olimpia vendeu pro Juarez do México, tá. E ai, também, o Palmeiras tinha uma parcelinha aí e não deram o dinheiro. Então, são 400 mil mais 2 milhões aí de reais, tudo reais, tá, gente. E, então, o Palmeiras não recebeu esse dinheiro, o Palmeiras acionou a FIFA. Mas, ai, o Palmeiras está no direito de ter acionado a FIFA. Por quê, gente? Porque isso é a última parcela mesmo desde 2017. Então, são quantos anos, né. E agora teve esse mais de 2 milhões de reais. Então, assim, não é que o Palmeiras está acionando a FIFA porque atrasou um mês. Ah, sei lá, dois meses. Igual alguns clubes aí fizeram com o Palmeiras, que também diz que já foi tudo acertado, foi só um mal atendido, né. Eu trouxe no último vídeo aqui pra vocês. Então, faz anos isso. Então, o Palmeiras está no direito dele de acionar a FIFA com toda a razão do mundo, né. No momento difícil que nós estamos vivendo, dificélimos, dificélimos, não, não existe essa palavra. Nesse momento muito complicado que estamos vivendo, qualquer dinheiro que entra nos caixas, né, já ajuda pra caramba. Até porque tem um dinheiro que a gente contava, eu contava, eu contava muito e que não vai acontecer. É a informação que eu quero trazer aqui pra vocês agora, que é sobre o Davidson, gente. Pelo amor de Deus. A hora que eu acordei ontem, que eu li, né, certinho lá a matéria, dizendo que o Davidson poderia retornar ao Palmeiras, que o Getafe não queria mais comprar o Davidson, gente, eu quase tive um troço, um treco. Eu não vim gravar pra vocês porque eu não acreditava no que eu estava lendo. Eu falei, não, é mentira, eu vou buscar mais informações. Eu preciso saber a real. Gente, o Davidson não pode voltar com o Palmeiras. Quem me acompanhou aqui há muito tempo sabe, eu soltei até espuma, aquelas espuminhas, assim, quando o Davidson saiu do Palmeiras de tanta felicidade, gente. Não é nada contra a pessoa dele, tá? Não é nada contra o ser humano Davidson, porque ele é uma pessoa muito gente boa. Mas, gente, por todas as palhaçadas que ele fez dentro do Palmeiras, eu não consigo me conformar que ele possa estar voltando, não tem como. Eu não consigo imaginar o Davidson no time do Palmeiras novamente, passar toda a raiva. Não, não tem como, não dá. E eu falei, não, vou buscar mais informações porque isso não pode ser verdade, né? E aí, gente, eu busquei uma informação muito importante que o Palmeiras não quer que o Davidson volte. O Palmeiras ia tentar emprestar ele pra algum clube lá da Europa mesmo, tá? Então, vai ser muito difícil o Davidson voltar. Lógico, dia 30 agora, ele provavelmente deve se reintegrar ao elenco, não pessoalmente, talvez por vídeo, até porque ele está em outro país e não sei como vai ser feito isso, mas o Palmeiras estuda, sim, emprestar ele, tá? A parte ruim, toda parte que envolve o Davidson é ruim, né? Mas o ruim, mais ruim ainda é que nós não vamos contar com esse dinheiro aí que o Getafe iria pagar pelo Davidson. Mas, gente, eu acho que eles escutaram aqui a Cássia reclamando em algum vídeo. Vocês lembram daquele vídeo que eu falei, nossa, gente, o Davidson vai ser vendido e tal? Estava todo mundo contando com isso. O Getafe estava gostando do Davidson demais, né? Ele tinha todo o carinho da torcida, a torcida também estava empolgada com ele. E eu falei assim, gente, tomara que eles não me escutem aqui. É brincadeira, tá, gente? Eu sei que eles não assistiram o meu vídeo. Mas eu falei aqui pra vocês, assim, eu falei, nossa, quem sua sã consciência, né, compra o Davidson por tantos milhões, acha que o Davidson é o melhor centroavante do mundo. Eu falei assim, mas tudo bem, eles não estão me ouvindo, isso vai acontecer, belezinha. E, gente, hora que eu li essa notícia que não ia acontecer, não acreditei. Aí eu fiquei mais pé da vida ainda porque eu pensei, poxa, Alexandre Matos, você tá levando todo mundo, quer contratar todo mundo do Palmeiras, né, todo mundo. Por que você não leva o Davidson? Ele não foi uma ótima contratação? Ah, foi o Cuca que pediu. Eu prefiro acreditar que não foi, tá? Eu lembro que gerou toda aquela polêmica, o auxiliar técnico do Cuca falou sobre isso, falou que não foi um pedido exclusivo do Cuca. E mesmo que fosse um pedido exclusivo do Cuca, mesmo que fosse, tá? Ser um exemplo, eu sou o técnico do Palmeiras e eu peço o Neymar, eu peço o Messi, eu peço o Cristiano Ronaldo, eu peço o Ibra. Aí o dirigente do Palmeiras, ele vai contratar só porque eu pedi ou ele vai avaliar o valor de mercado, vai ver se vale a pena, né, vai ver se realmente o jogador merece vestir a camisa do Palmeiras. E foi assim, o Matos foi lá, contratou, então assim, não culpo o Cuca, tá? Pra mim foi o Matos que trouxe mesmo. E por que que agora ele não vai lá, ô Matos? Leva ele pro Atlético também, o que que você acha? Você não quis o quê? Não coloca o Davidson aí também, gente? Fico pé da vida, né? O Matos é um tremendo de um mentiroso, então eu prefiro acreditar no que o auxiliar do Cuca disse na época. O Matos já veio a público várias vezes, já mentiu, já falou assim que ele não fez contratações erradas, nossa, mentiu na cara dura, né? Enfim, gente, eu queria atualizar vocês porque eu acho que é um alívio vocês escutarem aqui que o Davidson não volta ao Palmeiras. A última informação que eu, Cássia, tenho, tá? Que eu me informei, é que o Davidson não volta por enquanto. O Palmeiras estuda se emprestaria ele pra outro clube. Então, torcedor, respira fundo, aguenta firme aí, tá? Se sinta aliviado porque por enquanto ele não volta. Mas, mas, pode acontecer uma reviravolta, o Palmeiras pode não conseguir emprestá-lo porque acho muito difícil algum clube querer pro Davidson emprestado, senhor da glória. E talvez a gente tenha que aguentar ele até 2022. Mas, qualquer nova informação eu trago aqui pra vocês. Queria saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aqui. Deixa aqui nos comentários, o vídeo ficou muito longo, mas não tem problema, gente. É isso, até o próximo vídeo, a gente se vê aí com mais informações do Palmeiras. E avante, palestra!